Fala pessoal, Pedro Magina aqui dessa vez trazendo uma novidade pra gente que trabalha todo santo dia gerando conteúdo, compartilhando tela, fazendo edições de vídeo e usando o nosso OBS que a gente tanto gosta, mas pois é, vem aí agora o Praise Me Live Studio será que ele realmente é bom? Será que ele serve pra gente? Pois é, nesse vídeo eu testei, eu baixei, criei cena, criei fonte, vi as transições e eu vou te mostrar tudo isso agora nesse vídeo pra você aprender direitinho como é que se usa essa ferramenta e eu achei bem interessante, mas dê o vídeo que você vai conferir o que eu achei, vamos lá agora Então vamos lá pessoal, fazer essa aula aqui pra gente comparar o que o Praise Me Live tem a nos oferecer em comparação ao OBS Studio que a gente já tá bem acostumado a usar pra quem trabalha com conteúdo na internet vou apresentar pra vocês os seguintes tópicos que eu andei analisando nesse programa vai ver aqui a interface desse programa, como é que ela se apresenta o modo Studio, a transição de cenas, configurações básicas criação de cena, criação de fontes, integrar um canal do YouTube o YouTube, as cenas e as teclas de atalho e os efeitos, né, no menu lateral tá aqui, essa é a interface do Prism, tá então aqui em cima, a gente começando por aqui, a gente já vê que a gente tem a integração do canal aqui se a gente quiser tem aqui os botões, né, de todos os canais que eles se integram pra você fazer lives aqui é a cena 1, né, muito, lembra muito o OBS realmente e aqui a cena 2, lado direito, tá e aqui nós vemos a parte das cenas e aqui a parte das fontes e aqui o nosso lado do áudio, né, que a gente vê aqui a configuração eu desativei o áudio porque eu tô usando o áudio pro OBS, tá bom aqui na lateral nós temos alguns menus que são bem interessantes com as ferramentas que eu acho que fazem toda a diferença comparando ao que o OBS ainda não tem, né, o chat tem alerta, câmeras, lentes, desenho, adesivo, gif e você consegue também fazer pelo celular bem interessantes isso aqui, tá aqui é o painel de configurações, aqui é um help, né, aqui são algumas luzes que você pode tirar aqui embaixo pra começar a gravar é só começar aqui, ó, go live caso seja uma live e aqui é um hack caso você queira fazer uma vídeo aula então vamos lá, pra gente começar isso aqui é a interface do programa, tá que a gente viu aqui vamos voltar aqui pro meu menu interface, ok agora o modo estúdio e a transição se eu quiser botar aqui é muito simples, né vou pegar aqui uma fonte captura de janela vamos supor, aqui é, dou um ok já pegou a interface já pegou, quer dizer, a janela do Google Chrome a gente tá vendo aqui, ó mas eu poderia sei o que que eu queria aqui dou um ok pronto, então aqui eu poderia tá é interessante também essa margem, né ele dá toda a margem, ó 409 pixels pro lado 68 pra baixo ele vai, ó você consegue saber exatamente qual o tamanho da tua tela que você tá mexendo vou aumentar aqui e aqui eu vou fazer uma transição né clico aqui nesse botão de cima e ele começa a passar para cá caso eu esteja fazendo uma live, né que queira mudar aqui eu mudo aqui e depois eu faço a transição então, é nesse caso aqui nós fizemos aqui, ó modo estúdio e transição modo estúdio ah, não gosto de trabalhar com duas telas massa, basta você vir aqui, ó nesse botão do lado e apertar o que que acontece ele fica apenas com uma tela então modo estúdio e modo live é através desse botãozinho aqui tá bom então vamos ver aqui o segundo passo as configurações básicas as configurações básicas pessoal eu vim aqui nesse nessa engrenagenzinha aqui embaixo você clica aqui ele abre esse painel é bem familiar mesmo assim eles pegaram muita coisa assim muito parecida com o OBS tá mas é mais enxuto então aqui tem algumas coisas saída gravar automaticamente encaixe da tela ativar projetos bandeja visualização é enfim várias configurações eu confesso não alterei nada estou usando do jeito que eu me instalei aqui saída aqui você também pode alterar as coisas o caminho onde você vai salvar os vídeos a configuração do vídeo que você quer de saída o formato que ele salve o áudio você diz aqui aonde você vai puxar o seu áudio o vídeo também a configuração resolução de base a de saída teclas de atalho depois a gente vai ver isso também bem interessante acessibilidade e avançado aqui eu não mexi deixei do jeito que está então ok aqui são as configurações básicas que a gente viu propriedade a gente vai ver tudo só agora então vamos lá criação aqui ok aqui ok aqui também ok criação de cenas vamos criar algumas cenas agora aqui ele de forma nativa ele já abre a cena 1 criada e aí você pode criar novas cenas então eu vou criar aqui uma nova cena e eu vou puxar uma câmera vou botar cena 2 eu vou renomear como cano né tá webcam é mais fácil da gente identificar então aqui eu vou em webcam e vou criar uma fonte aqui pra dentro dessa cena vou aqui no mais ou botão direito adicionar a fonte também funciona vou aqui no mais e peço pra ele puxar um dispositivo de captura de vídeo eu vou aqui dou um ok tá ele puxou aqui da webcam né e o que que eu vou fazer é vou puxar mais vou inserir aqui dentro dessa fonte a minha cena da câmera aqui que eu faço eu venho aqui mais aqui embaixo vou botar uma cena dentro da cena eu digo que eu quero uma cena ele pergunta qual é a cena e eu seleciono aqui o webcam ele vai me botar aqui dentro da videoaula tá lembrando pessoal que eu vou aproveitar aqui e vou ensinar alguma coisa que as pessoas pedem e é como deixar dentro de uma bolinha ou dentro de um quadrado vou ensinar aqui você pega aqui na cena da webcam na cena você vai em câmera filtros dou mais aqui esse maisinho aqui escolho essa opção máscara mistura de imagem e aí eu já tenho que ter pronto dou um ok aqui eu já tenho que ter pronto um arquivo como esse aqui pronto preto e um quadrado branco tá vamos lá agora eu vou puxar esse arquivo pelo canal aqui ó pelo caminho eu vou explorar e vou procurar esse arquivo que tá aqui ó então eu abri quando eu puxo ele já como ele tá com uma máscara alfa aqui ele já automaticamente adequa o tamanho né ao formato da imagem eu dou um fechar e aí a minha cena 2 aqui da webcam que seria cena 2 né webcam já fica nesse formato então quando eu vou pra cá pra cena 1 eu já estou ele tá puxando a cena da webcam nesse formato então eu posso fazer isso aqui ó trazer pra cá né vou pra cá então criação de cenas criação das fontes já fizemos não vou fazer logo teclas de atalho tá a gente vai pular essa parte de uma pra outra tecla de atalho de cena então agora nós iremos criar a terceira cena pra gente ver como se comportam as cenas por atalho tá bom vou criar aqui uma cena 2 e agora aqui eu vou pedir a captura de janela e pedir pra ele me mostrar apenas a tela do ilustrator como é que eu venho aqui ó ilustrator a direita bota aqui e me mostra todo o documento do ilustrator aberto ok então vamos lá como é que eu faço agora pra trabalhar os atalhos eu vou aqui no cantinho a direita aqui embaixo e vou nas configurações de atalho pronto aqui ó em teclas de atalho lado esquerdo eu venho aqui vou procurar minhas cenas aqui ó todas já nomeadas cena 1 já tá o número 1 mas não estava né foi porque eu botei ainda agora ó aqui ó digito 1 não naquele teclado alfanumérico naquele teclado em cima das letras do teclado tá cena 2 eu vou chamar de 2 e a webinão eu vou chamar de 3 então vamos lá eu mando aplicar eu dou um ok então eu tô aqui ó na cena 2 eu quero ir pra 1 então em que momento que se usa essa transição mais rápida você tá trabalhando aqui falando de um site falando de alguma coisa e do nada você quer fazer uma transição onde você apareça em tela cheia então você tá aqui falando vamos supor nossa mas esse príncipe será mesmo que ele vai matar o OBS eu não sei se ele vai matar vamos ver agora aí você volta isso aqui foi só no atalho que eu fiz então você tá falando aqui ah mas e aí se eu quisesse fazer eu vou mostrar agora pra vocês como é o arquivo feito no Illustrator então olho na tela que eu vou mostrar aí um clique mudou e aí pegou essa sacada olha de novo de novo aí volta pra então teclas de atalho é fundamental pra quem quer trabalhar com transições dinâmicas tá bom então nós vimos aqui teclas de atalho e agora eu vou aqui voltar pro meu notepad aqui vamos fazer agora o efeito lateral então vamos lá então agora vamos pro menu da lateral pra ver o que que acontece eu achei bem interessante essa ferramenta aqui ó de desenho quando eu clico aqui o que que ele faz ele abre esse menu aqui no meio ó onde me dá várias opções de então vamos lá essa caneta aqui por exemplo é super usual vamos lá eu pego aqui ela tem o tamanho tem a cor se eu quiser sinalizar ó é esse verde aqui posso falar então pessoal a partir daqui dessa área aqui ó você joga pra cá bom tô desenhando com o mouse porque aqui ó você desenha aqui e desenha aqui você centraliza aqui ó então eu tô desenhando na tela automaticamente isso é incrível aí eu quero fazer ah eu quero apagar não gostei daquela daquela seta eu venho aqui ó com a borrachinha em cima ó apago aí eu quero botar uma seta quero dizer pessoal mas a ferramenta certa é só você clicar aqui ó pra você mudar a cor você muda bem aqui ó olha que facilidade é essa incrível né então você vem aqui onde é a configuração do documento é aqui se você não souber você pode vir também aqui aí você muda a opção caneta aqui né você muda o degradê aqui olha isso que incrível pra quem dá aula isso é é uma mão na roda né então achei super legal você muda de cor aqui pra fazer outra sinalização e e aqui você vai mudando o efeito ó você quer falar ah não mas é essa área aqui que eu tô falando tô me referindo a isso aqui ó é meio tipo uma transparência ó então muito muito útil aí tem seta tem a linha você pode fazer linhas você pode fazer quadrados ó você pode sinalizar não pessoal esse menu aqui da lateral é onde você deve focar esse aqui é de ferramentas básicas né ó vamos pessoal vamos trabalhar isso aqui pra chegar nisso muito muito útil essa ferramenta é muito realmente muito útil apaga tudo então agora vamos ver aqui essa ferramenta aqui ó o que eu faço eu desabilito o modo desenho pra sair essa barrinha aqui no meio habilito aqui aba de adesivo então vem aqui e bota por exemplo algo que seja uma mãozinha dessa e ele já aparece a mãozinha aqui animada posso estar diminuindo essa mãozinha ó você pode redimensionar aqui tá esse aqui do coraçãozinho pago pra cá eu redimensiono então me abenço pra sair daqui eu clico no coraçãozinho e não vou desabilitar aqui eu vou entrar na parte de gifs vai puxar os gifs aqui ó é muito interessante o cara pode botar aqui ó aí ó acho que isso aí o OBS vai ver e vai com certeza se atualizar porque esse essa ferramenta rápida vai se popularizar pronto depois de adicionada lentes aqui eu vou aqui no meu aplicativo lentes que é um aplicativo é um programa que você abre paralelo ao prismo né mas é um aplicativo de dentro como se fosse um plugin dele então eu clico aqui e abre e aqui eu posso remover o fundo que é interessante ó remover o fundo se eu der um remover aqui minimizar eu já removi o fundo se eu vier pra cá pra essa cena já estou a gente gosta de gravar live assim né parece um minutinho ah não é perfeito mas sem problema aqui já é um grande avanço então colar aqui ó vou aqui no meu aplicativo de novo posso botar um fundo né também ó fundo vai tocando é bem interessante é vou ver aqui ambientes né se você quiser fazer uma coisa mais padronizada personalizada aqui tem um negócio acho que usa né mas olha aqui o cara mexe até no rosto olhando aí ó o meu rosto tá alterando ó ó caramba enfim na pele mexe na pele mexe um caro de coisa aqui não sei se é um filtro de beleza que ele chama tem aqui vinculação móvel pra vincular com o telefone correção de cor né eu posso fazer uma correção de cor ó filtro de cor também mais filtro remode o fundo e é bem dessa então pra quem quiser usar uma ferramenta dessa é por aqui que você altera né agora vamos fazer a ligação com o canal do YouTube pra gente finalizar esse tutorial então vamos lá agora a gente vai adicionar aqui o canal do YouTube eu boto aqui YouTube e vai pedir aqui uma conexão direta com o YouTube vai abrir aqui pede permissão aqui do OK e já tá adicionando o canal aqui ó já adicionou o canal aqui ó já tá online aqui ó o que é isso aqui YouTube take a foto transmissão novo já tá se preparando pra fazer uma live aqui tá OK vou cancelar seria uma live nove aqui seria o compartilhar e aqui desconectar e ir para YouTube se eu quiser adicionar mais canais canais é é o mesmo caminho né então aqui eu já já conectei sem nem botar a cena ele já deu um auto login ali né eu autorizei e ele já tá pronto pra fazer uma live se eu quiser gravar essa tela fazendo tudo pela tela é só clicar aqui em rec ó pessoal esse rec aqui se eu começar a gravar ele já começa a gravar aqui tá gravando o vídeo da videoaula né eu gravo aqui 5, 6, 7 dá um stop e aí eu vou lá na pasta moves né que ele me diz aqui que é onde ele tá gravando ó vídeos e a aula tá aqui ó eu vou ver aqui qual o horário 22h39 é esse vídeo aqui ó acabou de gravar aqui acabou a tela toda assim no resumo achei bem interessante achei bem interessante essa ferramenta pra gente usar espero que vocês façam um bom proveito testem também e depois voltem aqui comentem o que vocês acharam essa ferramenta então pessoal vou ficando por aqui com mais um vídeo até a próxima comenta curte compartilha segue a gente aí no canal tá bom a nossa meta mil inscritos estão chegando aí na metade agradeço demais vocês estão acessando então puxa o nosso conteúdo então até a próxima aí tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho